Quem nunca sonhou em ter uma festa de aniversário temática? Tem as mais tradicionais, princesas, mica e futebol, carros, mas tem aquelas pessoas que se empolgam e acabam passando do ponto na hora de escolher o tema da festa. E temas é o que não falta. Mas quando a gente se depara com umas festas bem estranhas? Tem tema supermercado, WhatsApp, e isso não é diferente no universo infantil. A atriz Giovanna Antonelli surpreendeu todo mundo ao fazer uma festa de aniversário com o tema de cocô para as filhas Sofia e Antônia. Outro tema diferente, a festa gari, já fez tanto sucesso que já está até comum Brasil afora. O decorador Frederico já tinha estranhado um tema pet shop. Imagina uma de trator. Veio uma vez uma mãe querendo uma festa temática naquilo que o seu filho mais gostava. E o que era? Era o tema de trator. O filho dela era apaixonado em trator. Quando a mãe me disse, eu fiquei até sem resposta para ela, porque era algo diferente, algo que eu não imaginava, não tinha aqui no meu acervo. Mas como eu trabalho com sonhos, realizações de sonhos, eu procurei tentar executar aquilo. E vai eu correr atrás de trator, comprar trator, providenciar as peças, os adereços, tudinho. Que iria compor ali o cenário, compor ali a decoração do jeito que ela estava desejando, sonhando. E eu achei muito interessante. E eu vim até Nova Veneza para conhecer um garotinho super especial que escolheu como tema de aniversário algo totalmente inusitado. Isso aqui, ó, caixa d'água. Gente, eu estou aqui com o Chico da caixa d'água. Oi, Chico. Oi. E com a Tângela, que é a mãe do Francisco. Tudo bem, Tângela? Tudo bem, Cristal. Tudo bem. Tângela, explica para a gente como que surgiu essa paixão, quando que surgiu essa paixão do Francisco por caixa d'água. Olha, desde pequenininho, quando ele começou a aprender a falar, a gente andava assim no carro, nas estradas, e aí ele ficava assim na cidade. Ó, caixa d'água. Ah, caixa d'água. E apontava. E depois que eu comecei a entender que ele estava falando das caixas d'água. Até então, a gente achava que era porque a caixa d'água estava lá em cima, era uma coisa alta, diferente. Mas a paixão continuou. E ele começou a pedir, eu quero uma caixa d'água. Aprendeu mais falar, fez dois anos. Eu quero uma caixa d'água. Aí pedia para ir para o YouTube assistir vídeo de caixa d'água. Ele não vai para o YouTube assistir desenho? Não, não era desenho. Eu chegava, ele assistia em caixa d'água. Foi tudo caixa d'água. Aí eu entendi que era uma paixão verdadeira, né? Que era algo que ele realmente gostava. Comprei, quando ele fez três anos, nós compramos e demos uma surpresa para ele aqui na porta de casa. Chamei ele quando ele viu a caixa d'água. Eu disse, filha, é sua. O presente de aniversário foi uma caixa d'água? Foi uma caixa d'água. E o tema do aniversário? Foi ele que falou assim, eu quero caixa d'água? Ou você falou assim, não, já que ele tem essa paixão, vou fazer o tema do aniversário caixa d'água? Eu perguntei para ele se ele queria um bolo. Filho, você sabe que existe bolo, eu posso mandar fazer um bolo de caixa d'água para você? Ele, pode mãe? Um bolo? Caixa d'água? Um bolo? Falei, um bolo. Aí, através do bolo, surgiu a ideia de fazer o aniversário. E eu falei para ele, vou fazer o aniversário para você, filho, de tema caixa d'água. Vai ter tudo caixa d'água. E aí ele não acreditava. Menina, ele passou mal. Esse menino passou mal, que por duas vezes a gente marcou e teve que cancelar. E teve que cancelar por causa que minha mãe pegou Covid, depois por causa da aglomeração. E duas vezes a gente cancelou, ele passou mal. Ele ficava todo dia, minha festa de caixa d'água, minha festa de caixa d'água. Então, mesmo sem aglomeração, quando a minha mãe melhorou, eu decorei aqui em casa, a gente fez, né? O pessoal vai ver as fotos aí. Foi simples, mas foi com muito amor. E ele amou o bolo de caixa d'água. Quando a gente chegou com o bolo, ele nem acreditou. E tem também aqueles temas comuns, né? Que envolvem personagens de desenhos, princesa. E quem vai falar mais para a gente é a Fabrícia, que é decoradora. E Fabrícia, tem essa mesmo, né? Aqueles temas que sempre são pedidos, que são os de desenhos, envolvem as princesas. Tem isso mesmo? Tem sim, tem os tradicionais que sempre, sempre vão ter. E quais são os mais pedidos? Eu quero cinco. Me fala cinco, você consegue me falar pelo menos uns cinco que são os mais pedidos? Galinha Pintadinha, Vingadores, Pokémon, princesas, Barbie, bolo fofo. Bolo, ah, gente, essa pra mim é novidade. Olha a mamãe de primeira viagem aprendendo. O que é um bolo fofo? Bom, é um desenho estilo Galinha Pintadinha que tem as canções. Os personagens que cantam ensinando as crianças. Olha, gente, uma ótima ideia para o mês-versário de Rafael. Bolo fofo. Ô, Fabrícia, é o seguinte. Quando é mês-versário, a mãe escolhe o tema, né? O tema combina mais com a mãe do que com a filha, né? Normalmente é assim. Você faz muito mês-versário que é a mãe que escolhe baseado nela do que no filho? Sim, sempre. Mês-versário ainda a mãe pode escolher, né? Então... E aí, quando passa, a mãe não pode escolher mais. Quando a criança já está com a vontade própria. Aí é um problema. A mamãe me liga e fala, Fabrícia, você tem tema, tá? Eu falo, tenho. Ela, minha filha, está querendo esse, mas eu quero outro. Eu vou tentar convencê-la, mas você fica aí de prontidão nos dois. O que seria, por exemplo, o que a filha quer e a mãe quer diferente? O que já aconteceu com você? Por exemplo, a filha quer Barbie e a mãe quer, por exemplo, princesas. É mais ou menos parecido, mas a mãe quer colocar ela de princesa, né? E a filha já quer um bolo todo da Barbie. Gente, acontece isso. Ou a menina quer uma pegada mais rústica, tipo fazendinha. A mãe, não, pelo amor de Deus, eu quero princesas. Eu quero te vestir de princesa, eu quero brilho. E a filha já mais a pegada rústica. Os meninos, eles querem muito aqueles personagens, os super-heróis. Aí a mãe já quer um pequeno príncipe, uma coisa mais delicada, tem isso? Mas menino, geralmente, é mais fácil. Porque menino é carros, futebol ou personagens de vingadores, né? De luta. Então, assim, a mãe... De menino é engraçado. A mãe não se intromete muito. Não interfere tanto. Ele gosta disso, é isso. O problema tá nas meninas. Ai, gente, que difícil. Você, mamãe, que tá aí pensando no tema do aniversário do seu filhinho, o ideal é trocar uma ideia com o filho, né? Com a filha, principalmente. Isso, claro. Saber qual que é o gosto, qual que é a vontade dela, né, Fabrícia? Claro, porque ele vai participar da festa com mais entusiasmo, né? Então, a gente crê que a festa é pro filho, né? Então, quando a gente vai montar, a gente vê a alegria deles, quando a gente tira um personagem de dentro da sacola, começa a montar, ali já começa a emoção da festa, né? Então, eu acho que vale, sim, falar com o filho, trocar uma ideia e, quem sabe, juntar, né, o que a mãe quer e o filho quer e dar uma decoração bonita. Eu já vou trabalhar a cabeça da minha pra quando ela fizer cinco anos, ela vestir de cinderela. E a gente tem esse tema, hein, Cristal? Não, 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 não.